Bem, assim que vocês clicarem neste link do Canva, na prova, vocês vão se deparar com esse programinha chamado Canva e uma página já montada, apenas uma página, essas outras páginas aqui não vão existir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui um nome, uma idade, uma nacionalidade fictícias do candidato de vocês. Então, eu vou dar um exemplo. Meu nome vai ser Bocato Pranghine. Meu candidato vai ter 54 anos. Se vocês acharem que ficou apertado, podem puxar um pouquinho aqui. Breve descrição de quem você é como candidato. Sou um candidato que busca espaço na política e pretendo acabar com a fome da cidade de São Paulo, cessar a corrupção existente nesta área e criar projetos de auxílio alimento. Vocês podem movimentar essa caixinha, clicando dentro dela e ir arrastando. Então, vamos lá. Principais propostas. Liste aqui ideias e ações que você, como candidato, irá propor em seu plano de governo. Liste ações direcionadas para acabar com o problema da fome. Então, vocês vão clicar aqui e vão começar a escrever ideias. Por exemplo, projetos sociais para distribuição de alimentos para os mais pobres. Reciclagem criativa de alimentos que seriam despejados. e, por exemplo, leis que proíbem um desperdício de alimento em restaurantes da cidade. Sua intenção como prefeito de São Paulo? Escreva aqui o que você pensa em fazer caso seja eleito. Caso eu seja eleito, o que é que vocês vão fazer? Bem, vocês podem, gente, mudar as cores, tá? Daqui, pensar em um slogan de campanha. Vote. Vote no ato. Vote em bocado. Por exemplo, e aí vocês podem deixar de alguma cor diferente, alguma palavra. O número do meu partido. O número do meu partido vai ser, sei lá, 8. 8, 8, 8, 8. É o meu número de partido. Vou colocar uma corzinha diferente aqui, vou deixar branco. Acho que não dá pra deixar de outra cor, tudo bem. E aqui, pessoal, nessa imagem, a gente vai tirar uma foto, tá? Uma foto de perfil de vocês. Então, eu sugiro vocês pegarem o celular ou utilizarem o próprio Chromebook. Câmera. O candidato, ele não pode ter uma foto de qualquer jeito, né? Então, eu tô bom vestido, inclusive, e despenteado, meu cabelo tá descabelado. Mas vocês podem se organizar e montar um cenáriozinho, né? Fazer uma pose, se vestir bem e tirar uma foto de candidato. A gente vai pegar essa foto. E eu deixei na minha página de downloads. O de vocês já vai estar na página de downloads, tá? Aí a gente vem aqui. Upload. Upload mídia. Upload from device, que é o computador. Olha lá. A parte downloads, tá aqui a minha foto. Esperem ela carregar. Depois cliquem nela, que ela aparece aqui e vocês vão encaixar, ó. Só encaixar ela aqui. E é isso, pessoal. Bem, vocês podem mexer aqui, ó. Em fotos, imagens, em outros elementos. É só clicar e arrastar. Tá vendo? Vocês podem fazer uma brincadeira. Então, com essa página do Canva, colocar algum símbolo, colocar a foto da bandeira de São Paulo. Vocês que mandam. Aqui tem ferramenta de texto. Aqui dá pra mudar a cor do fundo, por exemplo. Eu quero um outro fundo. Eu quero um fundo coloridão. Que daí não vai dar pra ler, né? Então, tem que tomar cuidado com o fundo que vocês escolherem. Ó, esse aqui não dá pra ler nada. Porque a gente tem que conseguir ler. E tem que ter a ver, né? Com esse tema. Política. Tudo bem? Depois que terminar, vamos voltar pro fundo normal. Bem, depois que vocês terminarem isso, a gente vai clicar aqui em cima em compartilhar. Share. Share a link to edit. Compartilhar um link para edição. E aqui tem copiar link. Copy link. A gente clica nele. Vai na prova integrada. Copia e colhe aqui o link do Canva como mostra o tutorial. Ctrl V. Apenas isso. E a etapa 2 está finalizada.